Pessoal, nós estamos aqui no estacionamento e chegou um amigo aqui agora, a gente não conhece, mas pelo jeito é boa pinta, né? Tá aqui com a camisa Flamengo, 81 anos de ouro. Nome do senhor como é que é? Rony. Rony. É Ronald, mas eu sou conhecido em Barra Nova como Rony, que é onde eu moro. Tá. Pela camisa eu só torço pelo Flamengo, é isso? É. Mas eu torço pelo Flamengo há quanto tempo? Eu torço pelo Flamengo, é, vai fazer um ano ainda. Tem uma bandeira estendida, num mastro de 6 metros. Eu passo lá na rua e vejo. Você passa na rua e vê, na rua dos funcionários, 6060, você vai ver o manto sagrado estendido. Mas vem cá, o senhor é Flamengo há um ano? Há um ano. O senhor tem mais de um ano de idade. Eu tenho 76 anos de idade, 75 anos eu fui baixo. É o quê? É, mas apanhei pra caralho. O senhor tem porrada, irmão. O senhor, 70, peraí, 75 anos, o senhor torceu pelo? Pelo Vasco. Mas cansei de tomar porrada. Porra, eu acho que tudo tem limite. Tem até uma cicatriz aqui, ó. E o homem, porra, o homem tem, tem inteligência, não é igual um bicho, porra. É. Raciocina. Chega uma hora que tem que mudar, porra. E eu odeio. E tá aí, porra. Ontem foi mais 5. Porra, a gente só bate de 5, 4, 5, 4. Mas se o Flamengo começar a perder, o senhor troca de novo? Aí não. Não. Ó, não, não. Não, não. Não, porque o Flamengo é o seguinte. Ah. Uma vez que o Flamengo, sempre o Flamengo. Eita. Que que é isso? Aí é foda. Olha a cara do Vascaíno. Olha a cara do Vascaíno. Que que é isso? Porra, terra. Terra.